É meu mãe que deu É meu mãe que deu É 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 E aí tu que se encaixa? Wow! Azequem da se nabir. . 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 O que é que eu vou fazer, cara? Es quebe, es quebe, né? Clão de morro. Amém. 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 E aí 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 E aí